Beleza. Se der ruim, crucifica a M9, hein? Eu quero uma Carambiche Slaughter. Mentira. E lembrando, pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda glofinha. São dois sorteios por vídeo. Ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais. E pra participar é só deixar o like do vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa glofinha, cara. Então é isso. Bora pro vídeo. Boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí pode, o amigo, tá ativo. 35% de bônus no depósito, cara. Ou seja, se você postar aí 10 dólares, você ganha 13,50. Qualquer valor que você postar, você ganha 35% a mais. Achou pouco? Coloca CSGONETE no link, você ganha 15% a mais de bônus. Ou seja, 50% no total, cara. Se você postar aí 10 dólares, você ganha 15. Depostou 1 dólar, você ganha 1,50. Depostou 1.000 dólares, você ganha 1.500. Então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara. Assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza? Ilimitado. Pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui. Você deposita, por exemplo, 20 dólares. Você ganha uma skin de 25 reais minha. E você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso. Bora pro vídeo. Boa sorte a todos. E já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito. E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje é mais um dia do CSGO.net. Lembrando a vocês, que o mês de vídeo for depostar e quer ganhar um brindezão, utiliza o código amigo aí, cara. Além de você ganhar 35% de bônus no depósito, colocando CSGO.net no link da Steam, você ganha mais 15% até de bônus, ou seja, 50%. E ainda preenchendo o formulário que está aí na descrição, você ganha um brinde de 12 a 50 reais. Passou no começo do vídeo, vai lá, corre, utiliza e faz o formulário bem nice. Desculpa se vocês estão escutando o latim do cachorro, cara, que eu tenho que gravar e está foda essa semana, cara. Na moral mesmo. Estou com o M9 aqui com o CELIN, com o pessoal aí. Dá um E aí, cara. Fala aí, fala aí. Beleza? Fala, velho. E, mano, é o seguinte, 599 dólar. E hoje, o que eu vou fazer, cara? Eu vou abrir caixa de faca e vou... Mano, mentira. Eu vou abrir Bitcoin. O que vocês acham, pessoal? Eu acho meio arriscado. A caixa aqui talvez não compensa. O que você acha, M9? 180, mano. 180. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos abrir 3 vezes, 4 vezes a Bitcoin, 12 Bitcoin. E se a gente ficar no prejuízo, o CELIN e o M9 vai fazer a gente ir para optar no upgrade. Bora lá. Certo, Crowley? Certo. Se a gente ripar, a culpa é do CELIN e do M9, hein? Eu gostei da ideia. Você gostou, Crowley? Beleza. Olha. Vamos ver. Tá. Pode vir 100 dólares isso daqui, senão ferrou para a gente, tá? 46, 50, 30. Ah! Beleza. Perdemos só 1 bilhão de reais. Só 60 dólares. Só que dá mais ou menos 6 mil reais só. Só isso. Beleza. Mais 4. Mano, também se vir uma banheta Doppler, uma faquinha top aqui, é GG. Beleza. Se passasse, eu estava rico. Pena que não vai passar. Veio 30, 5, 30, 31. Beleza. Perdemos mais meio milhão de reais. E vamos abrir 4 aqui agora. Tem que vir uma carambite aí, senão ferrou para a gente. Se não vir uma carambite, nem uma Doppler, a gente está no prejuízo. Para. Passa. Para não, boca maldita. Para não. Que isso, mano? Para mim, que ia vir 180. Eu esqueci que era tão caro. 336. Beleza. Beleza. O que você falou, M9? Falei que ia vir a Blaze. É, mano. Vidente, cara. Vidente. Ih. 45 dólares. E virou 57 centavos. Beleza. Calma aí, calma aí, calma aí. A gente vem aqui, ó. Faz um contratinho com essas de 1 aqui. 1,78. E... 2,43. Beleza. Tem um 4 dólares. Mano, estamos com 594. Estamos no Profit. Não, estamos com exatamente o que a gente começou, não é? Foi em onde começou. Exatamente, porque se juntar aqui vai dar 600. É, manos. M9, passa uma cal. 4 dólares, eu quero uma faca. Faca. Que é flip, gut, que é o quê? Vamos tentar ganhar essa flip, M9, vai. Só manda a porcentagem. Voltei, vou tá. E aí, cabum? Manda a porcentagem, M9. Porcento. 1%? Oi? Isso, 1%. 1%, vamos ver. Pra quem não sabe, guys, o M9 ganhou uma faca com 58 centavos e no outro dia ele ganhou uma luva e uma faca com 0,2%, cara. Tipo, 2 dólares ele ganhou uma luva e uma faca. Saiu em vídeo aí. Será que vai, M9? Não. Mais umas duas vezes, hein? Negócio de persistência. Como foi? É, tá mais duas, tá mais duas. Vai ser na última, hein? Não, vai falar, agora vem. Tá, é agora, guys, ó. É agora vem. É agora. Se não vim, ó, se não vim, o cabum é porno. Beleza? Agora vem, certeza. Olha, cabum. Como ficou perto ali só é um pouquinho porno. É, só um pouquinho porno. Beleza, manos. Faz o seguinte, vamos vender tudo isso daqui. E, Selin, cao. Dá uma cao. Vamos lá, então. Abre o bumbum, hein? Quatro vezes. Que isso, cara. Que isso, cara. Sei que você gosta, sei que você gosta, sei que você quer. Cara, mano, esse cara, mano. O cara vendo com precariedade aqui no vídeo, velho. Beleza, deu ruim. É, cabum, passa uma cao. Pode ser cao caro, cara? Fala barata. É, a de quatro dólares semanal, abre quatro. Beleza. Oita, porra, calma. Tá bem? Não, foi sem querer. Eu não vi. Tirei na, cabum. Na, bitcoin. Quatro semanal, quatro dólares. Foi em setenta dólares. É, deu ruim, eu acho. E vou pro contrato, hein? Cinco, três, três. É, praticamente não pagou. Três dólares no contrato e veio... Tá, profit. M9, cao. Quer dizer, crawley, cao, né? Cinco space. Não pode cinco, só até quatro. Quatro. Não pode quatro, só até... Ah, calma. Bora. É, eu. Opa, hein, velho. Quatro, noventa e nove. Teu prejuízo, cao. Eu vou fazer o contrato pra ver. Beleza. É, M9, cao. Magic. Quatro, Magic? Não, uma. Não, quatro. Ah, então vai quatro. Vocês viram, né? Qual foi do M9? Se der ruim, é pro pai dele. Não dá, só dá três. Beleza. Se der ruim, crucifica o M9, hein? Eu quero um Karambishi Slaughter. A Blaze? Mentira. Mentira, esse cara... Esse cara é macumbeiro, velho. Mano, esse cara é macumbeiro, velho. Que isso, cara? Que isso, cara? Que cara é macumbeiro, velho. Pandão, pandão. Abra a Butcher lá. Butcher? Aham. Quatro vezes? Quatro. Rápido ou lento? Lento, lento. Que isso, mano? Cara, aqui é outra Blaze. Veio uma Blaze, tá ligado? Que isso, mano? O cara adivinhou as duas Blaze. Mano, o cara literalmente adivinhou as duas, e isso que adivinhou Blaze. E o site lagou. Tá, deu ruim, Selin. A Bitcoin tá trocando de preço. Deu ruim, Selin. Deixa o lacão aí. Deu ruim, Selin. Selin fez a gente perder 20 dólares. Dá calma, Cabo. Não, depois você perder 20 dólares. Ai, peraí. Ai, eu prendi meu pé aqui. Oi? Abre... Prendi meu... Ai, mano. Uma Lula Molusco. Tá. Quatro Lula Molusco, Cabo falou. Mano, eu prendi meu pé na... Na porra do apoio, tá ligado? Do Apeio. A gente quer ir certo, Timon. Mas eu já o Blaze já trouxou? Não, não é possível, não. Ah, Cabo, que desgraça de cal é essa, Cabo? Ai, meu Deus, né? Que desgraça de cal é essa, Cabo? Porra, Cabo? Se querer querendo... Nossa, Cabo. Calma aí, guys. Vou transformar 12 dólares em 200. Agora a cal é minha. Primo de monamento. Só vem. Só vem, minha filha. Só vem, minha filha. Não. Manos, eu vou... 21 centavos, eu vou fazer o seguinte. 21 centavos, eu gosto de Headline. E 21 centavos eu vou pegar essa Headline de 43 dólares aqui. Beleza? Só pra finalizar bem. Manos, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não tem por que eu arriscar, velho. Eu tô com duas Blaze no inventário. Comecei com 590. Eu tô com... Mano, eu tô com muito dinheiro no inventário. Deixa eu até contar aqui. Só pra finalizar. M9, escolhe uma Gut. M9? Case Harnet. Case Harnet. Beleza, pra finalizar o M9 vai dar uma Gut pra gente. Ah, não veio. Foi muito rápido. É, foi rápido. Mano, é o seguinte. Pra finalizar, tamo finalizando aqui com 670 dólares. 80 dólares de Profit. Duas Blaze. Bem top. Então é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Utilize o código Amigo aí. É nóis, velho. M9 é evidente, cara. M9 realmente é evidente. E ele parece que é dono do site. Porque ele sempre adivinha que a gente vai ganhar fazer o que, né? É isso. Valeu. Falou. Fui. Dá um tchau aí, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Falou. Falou.